E ele nunca mudará, ele continua lisonando, ele ocupa o nosso amor, ele é melhor nas nossas vidas, ele é fiel, ele vai nos assombrar, vamos ver? Talvez você não acredita mais o seu óbvio, talvez você deixe o seu sonho sem beber, Deus está pensando, Deus está pensando que a luz do Espírito, que Deus tem que esquecer, Mas saiba que Jesus ama você, ele flama, talvez você voltou para conquistar seu sonho, Esqueceu, esqueceu de agradar somente a Deus Então a sua luta veio dar nada E você achou melhor deixar seu sonho para trás Mas se você crer, mas se você crer E olha bem demais, Jesus trará de volta o teu coração O teu sonho, o teu sonho para Deus nunca se perdeu Deus é fiel, ele realiza sonhos Eu esperei em Deus e sou mais que vencedor Deus é fiel e quando nós o agradamos Ele satisfaz os desejos dos nossos corações Agradeço a Deus, Senhor Aleluia! Talvez você lutou para conquistar seus sonhos E esqueceu de agradar somente a Deus Então a sua luta veio dar nada E você achou melhor deixar seu sonho para trás E você achou melhor deixar seu sonho para trás E você achou melhor deixar seu sonho para trás Eu esperei em Deus e sou mais que vencedor Deus é fiel, Deus é fiel e quando nós o agradamos Ele satisfaz os desejos dos meus corações Deus é fiel e quando nós o agradamos Deus é fiel e quando nós o agradamos Deus é fiel e quando nós o agradamos Ele satisfaz os desejos dos nossos corações Deus é fiel e quando nós o agradamos Deus é fiel e quando nós o agradamos Graças a Deus, nós vamos terminar agora com esse louvor que é a música do programa que diz